O Botafogo está sempre presente, todos sabem que nos jogos importantes do clube, quando eu posso, sou de São Paulo, da capital, sempre estou aqui para prestigiar, estou sempre acompanhando nas redes sociais e mais uma vez agora o Botafogo abriu as portas para mim para que eu possa voltar a jogar futebol, fazer aquilo que eu amo fazer. E sou muito grato, sempre fui grato, tenho passagens por grandes clubes do Brasil, mas todo mundo sabe do meu carinho pelo Botafogo e esse carinho cada vez só aumenta, principalmente agora, todo mundo sabe que um atleta precisa estar dentro de um clube para se recuperar de uma lesão grave como essa do ligamento e agora o Botafogo mais uma vez me dando essa oportunidade para que eu me recupere bem. Você vinha atravessando um momento bom da sua carreira, boas participações, bons jogos pelo Caxias, estava até mudando de clube, infelizmente antes dessa mudança acabou acontecendo essa fatalidade. É verdade, você falou a palavra certa, fatalidade. A gente no início fiquei chateado, tenho 30 anos, já não sou mais um menino, então a gente não pode ficar tanto tempo sem exercer a profissão, mas tudo um tempo de Deus, ele sabe o que faz, então ele quis assim, estou com a cabeça boa, mais feliz agora por estar iniciando aqui meu tratamento no Botafogo e é isso, eu estava com um contrato assinado já com o clube, com o Atlético Tricordiano para jogar o Campeonato Mineiro, mas infelizmente acabei machucando fora do trabalho, numa partida de festa em São Paulo e é o que tinha que acontecer, infelizmente foi isso. Então, aconteceu essa fatalidade, agora é ter a cabeça no lugar, focar na recuperação, tem que ser algo bem intenso para que eu volte bem. Você falava aqui para a gente antes, já faz um mês da data da sua cirurgia, joelho esquerdo, e agora você vai ter esse processo de recuperação. Qual que é o planejamento, quanto tempo mais ainda de fisioterapia intensa a partir de agora? É, a previsão de uma lesão de ligamento cruzado é seis meses, essa é a previsão, há casos que possa demorar um pouquinho mais, mas a previsão mínima, não tem como forçar isso, eu nem quero para que eu volte bem, para quem não volte machucar são seis meses, então eu vou ficar com a cabeça bem tranquila aqui, focar, vou estar com o acompanhamento do fisioterapeuta do clube, então a previsão é seis meses para que eu volte bem novamente. É claro que é muito tempo ainda, vai ter muito trabalho, muita dedicação sua nessa recuperação, mas já pensa, quem sabe, voltar, vestir a camisa do Botafogo, voltar a jogar, é uma ideia sua, talvez até depois dessa recuperação? Na verdade, eu sempre tive a vontade de voltar, todos sabem disso, mas eu sempre entendi, aqui é um clube de futebol, existe uma hierarquia, tem quem comanda, tem aquele que contrata, às vezes o jogador Clebinho, não o ser humano Clebinho, sei que sou querido por todos aqui, mas o jogador Clebinho às vezes não faz parte das opções do treinador, do clube, e a gente entende, e um dia se o clube quiser contar comigo novamente, sabe que eu sempre estaria à disposição. Você vai ter uns caramala aqui, tipo o Francis, você acha que ele pode ajudar alguma coisa assim? Que isso, esse cara aí é meu irmão, tanto é que quando eu fiquei sabendo que ele voltaria, o pedido foi meu, né, eu cheguei nele e falei que eu estava em São Paulo, e é complicado, fisioterapia particular, você não tinha como ele conversar com o pessoal aqui, para me dar uma força, então, claro, agradeço ao presidente, ao clube, mas agradeço a ele, né, pela essa força aí, a gente jogou junto no Joinville, na verdade ele me arrastou lá em Joinville, né, mas é um parceiro que eu tenho aí, no futebol. Obrigado e boa recuperação. Eu que agradeço, obrigado a todos aí. Obrigado.